Eu vou desagradar alguns, mas você não consegue governar querendo agradar todo mundo. Desagradar em termos, porque senão ia quebrar. Mesmo uma pessoa que podia fazer a reforma do Previdência ia quebrar. Então era melhor você fazer a reforma do que quebrar e não receber. Mas aí vai dar consciência de cada um. Agora tem algo importante, que tem uma agência internacional que se chama FIT. A FIT classifica os países, estados e municípios sob a questão da sua saúde financeira, da sua dívida. A FIT nos deu a classificação de AAA, 3 As. Alto nível de investimento, baixo nível de endividamento. Então a gente conseguiu atrair empresa, identificar o que era importante para a cidade evoluir. A gente fez muitas ações para fomentar muito o comércio da construção civil. Isso gerou emprego e renda, trouxe arrecadação. Trouxemos muitas empresas, que eu já dei aqui os dados. Negociamos a dívida com o governo federal. Quando, posso contar um negócio da dívida? Claro. Meu, qualquer coisa você me corta, porque às vezes eu quero compartilhar tanta coisa. Aqui você tem recorde de audiência, cara. Sim, mas aqui não tem tempo. Eu fico numa ansiedade de querer falar para as pessoas. Olha o que está acontecendo com a sua cidade. Tem só 5 horas. E aí eu não quero ser o chato. Não. Máximo 5 horas. Sei lá, eu queria compartilhar com as pessoas. Relaxa, pode falar. Pode falar, prefeito. Deixa eu contar uma história para vocês aqui. O Bruno morreu em maio de 21. Quando foi em julho, eu recebi uma ligação. Aí minha secretária recebeu uma ligação, que era do presidente Bolsonaro. Falei, olha, queria conhecer o prefeito. Eu nunca tinha visto o presidente e o presidente nunca tinha visto o prefeito da maior cidade do país a qual ele presidia. Queria convidar para ele vir em Brasília para a gente se apresentar. Uma reunião institucional, natural, normal. Bacana. Aí, falei, pô, bacana. Vou lá conhecer o presidente e tal. Cheguei para a minha equipe e falei, olha, pessoal, o presidente chamou para ir lá conhecer. Eu queria aproveitar essa viagem, que eu vou até Brasília, e levar as pautas da cidade. Aí ele falou, olha, tem isso, tem isso, tem isso. Qual que é a mais importante? A mais importante, você não vai conseguir, porque todo mundo tentou e não conseguiu, que é acabar com a dívida da cidade com o governo federal. A cidade devia 25 bilhões para o governo federal. Não ia pagar nunca, né? A gente pagava, não, a gente pagava 280 milhões por mês. Caramba. Gente, a cidade de São Paulo pagava 280 milhões todo último dia do mês. Como que é? Janeiro, fevereiro. Hã? PIX, né? É PIX. É boleto? Depósito de mancara. Transferência, TED. Meu Deus. Todo último dia do mês, 280 milhões. Bom, qual foi a proposta? A gente tem uma ação judicial que tramitava na justiça desde 1954, que era a tal história do Campo de Marte. O que é a história do Campo de Marte? Pode falar rapidinho? Pode, claro. Vilela, você vai me cortando, né? Não, não, quero saber, quero entender. Vamos lá. 1932, Revolução Constitucionalista. Titulio Vargas vem aqui em São Paulo, bombardeia lá o local onde é o Campo de Marte. Está lá a aeronáutica, certo? Certo. Tomou aquela área da prefeitura. 32. Quando chega em 1954, talvez seja em 1956, tá? Se eu errar aqui, ou é 54 ou 56. Em 1954 ou 1956, a prefeitura de São Paulo entra com uma ação judicial e fala o seguinte, olha, essa área é minha, eu quero ela de volta. Aí perdeu em primeira instância, perguntei em segunda instância e foi, recorre. Agora estava lá no STJ. Eu chego o presidente e falo, presidente, tem uma ação judicial que está aí desde de 1954, cara. E tem essa dívida. São Paulo é a cidade, qual que é a cidade mais brasileira do Brasil? São Paulo. Sim. São Paulo tem gente de todo canto. Tem gente do Nordeste, do Nord Sul, né? Foi todo esse povo que veio pra cá que fez essa cidade, né? A cidade que é. Foi essa coisa de acolher a todos que tornou a cidade pujante como é. É uma cidade de todo mundo. Tem uma dívida aí que a gente paga uma grana, pô. Vamos tentar fazer um negócio. A gente encerra a ação judicial, vocês ficam com o campo de Marte, me deixa lá um pedacinho de 400 mil metros, porque vocês não estão usando pra eu fazer um parque lá. Eu vou fazer agora. Sai publicada. Acabei de assinar agora. Amanhã sai publicado no diário oficial o edital pra gente poder fazer um parque lá. E vocês ficam com a área, que já era deles. E a gente zera essa dívida. Aí o presidente Bolsonaro falou assim, ó, Ricardo. Ah, mas tem uma história que depois eu vou contar. Eu tenho que dar sorte também, velho. Eu dei sorte esse dia. Eu sou palmeirense, né? Ele é palmeirense. Eu cheguei lá e o Palmeiras tinha jogado no dia anterior e tinha ganhado o jogo. Ele tava feliz da vida. E aí eu detesto mentira. Nesse dia eu fiz uma mentirinha, né? Eu cheguei lá e falei, você é palmeirense? Eu falei, sou. Você viu o jogo? Eu falei, vi. Só que eu não tinha visto, cara. Eu quis ser simpático, puto. Mas tinha uma dívida, mas tudo bem. Uma dívida. Não, naquela coisa de querer ser simpático, né? Eu falei, não, eu vi de presidente e tal. Você viu aquele lance? Ah, é, vi e tal. Eu não tinha visto nada. E você vai assistir agora e vai falar, o cara mentiu pra mim. Mas não é uma mentira de que fez mal o Palmeiras. Só que eu quis ser simpático ali. Bom, aí eu chego. Peraí, presidente, tem uma situação assim, assim, do campo de março que eu contei. Ele chega e fala, ó, vou fazer o seguinte. Eu vou consultar o André Mendonça, que era o advogado-geral da União. Hoje o André Mendonça é o ministro do STF. Mas na época, no dia que eu fui, ele era o advogado-geral da União. Ele falou, eu vou consultar o André Mendonça. Se tiver legalidade, se tiver dentro da lei, eu topo fazer. Eu acho que podemos fazer. Tá bom. Ele falou, agora se o André Mendonça, advogado-geral da União, falar que não dá, você não fala mais comigo nesse assunto. Não vai querer ficar me enchendo as paciências com o negócio, que se o cara falar que... Eu falei, não. Eu gostei do jeito do cara. Ó, se o cara falar que dá, nós vamos pra frente. Se o cara falar que não dá, vira a página. Eu falei, fechado. Bom, aí me consultou lá. O cara falou, não, dá. Mas vamos constituir um grupo. Da Procuradoria-Geral do Município, Secretaria da Fazenda da Prefeitura, Ministério da Fazenda, que na época era o Paulo Guedes, Infraestrutura, que era o Tarcísio de Freitas. Foi aí que eu me aproximei muito do Tarcísio. E a Advocacia-Geral da União, que começou com o André Mendonça, e depois mudou, entrou o Bruno Bianco. Então criou um grande grupo de trabalho, e aí foram discutindo a questão do resultado. Dezembro daquele ano, nós assinamos o acordo, e a cidade se livrou de 25 bilhões de dívida, e o Campo de Marte ficou 280 milhões. Eu deixei de pagar 280 milhões. E eles vão usar pra quê lá? Fazer o... Já lá já é o... Já é, já tá lá. Então não vai mudar nada. Você acha que a gente algum dia ia tirar aquilo de lá? Não, claro que não. E ainda vai ter um parque, então, lá. E ainda vai ter um parque, que é bem no canto, em frente ao AIMB, onde às vezes eles colocam lá um circo e tal. Tem uns campos de futebol. Tem uma área lá que tem uns campos de futebol lá. Agora a gente vai revitalizar aqueles campos. Uns campos de terra, feio. Vamos fazer um negócio bonito de... Boa, boa. De socialite e tal, um negócio bem legal. Então você vê como é que são as coisas, né? Aí você pensa, lá tem dinheiro. Bom, a gente teve que trazer empresa, tivemos que fazer um botão de estratégia de trazer eventos, né? De fazer toda a estratégia de reduzir impostos, de ir lá discutir, tirar a dívida da cidade, fazer as reformas, voltar. Pega o lixo. Eu tenho a coleta de lixo. A gente tinha uma empresa gigante, chamada Anlurbi, que cuidava do contrato de coleta de lixo. A coleta eu tenho concessão. Eu tenho duas empresas que são concessionadas que fazem a coleta. Aí veio aquilo e falou, porra, para que essa empresa? Vamos acabar com essa empresa. Acabamos com a empresa, mandamos todo mundo embora. Extinguir a empresa, peguei esses contatos, ele veio para uma agência reguladora enxuta. Então, gestão, responsabilidade fiscal, fazendo as ações. E aí a cidade se elevou para um patamar de investimento. Tanto é que esse ano nós vamos ter 16 bilhões de investimento. Ano passado foram 14 bilhões. Ano retrasado, 8,5 bilhões. Então, Felipe, 8,5 bilhões em 2022, 14 bilhões em 2023 e serão 16 bilhões em 2024. Aí você vai falar, Mila, qual foi o maior investimento que São Paulo já teve fora de 2020? Porque tem que ter um nível de comparação para saber, pô, isso negócio é ruim, né? Exato. Se eu falar para você, ah, 19 foi mais... É, para mim, tudo é muito dinheiro. Tudo é muito dinheiro. Qual foi o maior investimento que São Paulo já teve? Então, só para recuperar, 8,5 bilhões, 14 bilhões e 36 bilhões. O maior investimento que São Paulo já teve fora esses foi em 2020 de 4,1 bilhões. Então, é importante a gente colocar o quanto que a cidade vai evoluindo. Tá aí, fica aí os caras aí, vai, tem dinheiro, tem dinheiro, pô. Então, vamos... E aí, A CIDADE NO BRASIL